Olá pessoal, esta primeira videoaula do componente curricular Estudos Linguísticos 1 tem como objetivo tecer algumas breves considerações em relação a conceitos pertinentes ao estudo e ao entendimento da fonética e da fonologia do português brasileiro. É importante ter em mente que a videoaula é apenas uma síntese simplificada do conteúdo, um complemento a fim de assessorá-los na leitura dos textos teóricos que abordam o conteúdo da aula. A videoaula tem como objetivos compreender o funcionamento do aparelho fonador na produção dos sons da fala e os conceitos centrais que definem a fonologia. A aula pode ser dividida em três momentos conforme o seguinte roteiro. Inicialmente define-se as áreas fonética e fonologia e os seus respectivos objetos de estudo. Na sequência, descreve-se o funcionamento do aparelho fonador e, por fim, os conceitos centrais referentes à fonologia são apresentados como introdução para a compreensão do sistema fonológico do português brasileiro, com o conteúdo previsto na emenda do nosso componente curricular, para o qual está prevista a leitura de um texto teórico. Para começar, é importante saber que a fonética é uma sub-área da linguística que estuda a acústica, a fisiologia da produção dos sons e a percepção dos sons da fala pelo aparelho auditivo. A fonética articulatória analisa e descreve os sons da língua em sua realização concreta, especialmente na forma como as consoantes e as vogais são pronunciadas, ou seja, o modo como o aparelho fonador se comporta em termos de movimento e saída do ar. Já a fonologia estuda os fonemas da língua, interpretando-os. Ela utiliza os resultados dos estudos em fonética para verificar os padrões de som de uma língua. É importante destacar que tanto a fonética quanto a fonologia investigam como os seres humanos produzem e ouvem os sons da fala. São ciências que se relacionam entre si. Não há fonologia sem antes entender ou fazer fonética. A fonologia é o estudo, a interpretação da fala, com ênfase em línguas específicas. A fonética se distingue da fonologia pelo fato de considerar os sons independentemente de suas oposições paradigmáticas, aquelas cuja presença e ausência importem mudança de significação e de suas combinações sintagmáticas, ou seja, os seus arranjos e disposições lineares no contínuo sonoro, como por exemplo, empata e bata. A substituição do P pelo B. Assim, a unidade de estudo da fonética é o som da fala ou o fone, enquanto a unidade da fonologia é o fonema. Logo, a fonética, enquanto ciência, trata da substância da expressão. Já a fonologia, enquanto ciência, trata da forma. Essa perspectiva de entendimento a respeito dessas duas áreas da linguística é aceita pela maioria dos linguistas. Como vimos, a fonética estuda os sons como entidades físico-articulatórias isoladas. É a fonética que cabe a descrição dos sons da fala, analisando suas particularidades articulatórias, acústicas e perceptíveis. Cada um desses aspectos é estudado por uma sub-área dentro da fonética. A fonética articulatória, que estuda a manifestação da língua e sua materialidade. A fonética acústica, uma área que tem contribuído significativamente para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. E é uma sub-área que busca estabelecer padrões de percepção dos sons de uma determinada língua pelo ouvinte nativo ou um falante estrangeiro. Por fim, a fonética auditiva ocupa-se da maneira como os sons da fala são captados pelo aparelho auditivo e interpretados pelo cérebro. O que mantém a unidade entre esses três ramos de estudo é a sua unidade de análise, o fone, que corresponde ao som da fala. Nesta videoaula, nós iremos nos ater à fonética articulatória, devido às implicações que tem para o ensino de português. Quanto à fonética articulatória, ela se ocupa dos mecanismos de produção dos sons da fala, especialmente a parte superior do aparelho fonador humano, ilustrado na figura 1. O aparelho fonador é um conjunto de órgãos responsáveis pela fonação humana. Na parte inferior da figura 1, há a cavidade oral, que é composta pela boca, na qual estão localizados língua, palatos duro e mole, ou véu palatino, úvula, alvéol, alvéolos, dentes e lábios. Na cavidade nasal, na parte superior da figura 1, encontram-se as narinas. Os órgãos articuladores envolvidos na produção da fala divide-se em ativos e passivos. Os articuladores ativos, aqueles que se movimentam para a realização dos diferentes sons da fala, são constituídos pela língua, que se divide em ápice, a ponta, lâmina e dorso, e lábio inferior, que alteram a cavidade oral, pelo véu do palato, que é responsável pela abertura e fechamento da cavidade nasal e pelas pregas vocais. Os articuladores passivos compreendem o lábio superior, os dentes superiores, os alvéolos, região crespa, logo atrás dos dentes superiores, o palato duro, que é a região central do céu da boca, e o palato mole, final do céu da boca. Bom, então como funciona o aparelho fonador? A produção do som se dá inicialmente pela expulsão do ar dos pulmões, pelos brônquios, depois esse ar penetra na traqueia e chega a laringe, onde ao atravessar a glote, costuma encontrar o primeiro obstáculo a sua passagem, a glote. A glote, localizada na altura do chamado pomo de adão ou gogó, é uma abertura entre as duas pregas musculares das paredes superiores da laringe, que são conhecidas então pelo nome de cordas vocais. É uma estrutura anatômica localizada na porção final da laringe, que regula a entrada e a saída de ar dos brônquios e dos pulmões. Por isso tem um papel importante na função fonatória. O fluxo de ar poderá encontrá-las fechadas, que é a primeira parte da imagem da figura 2, ou abertas conforme a segunda imagem da figura 2, em função dos bordos das pregas estarem aproximados ou afastados. No caso das cordas vocais estarem aproximadas, o ar vai forçar a passagem através das pregas vocais, que estão tesas, fazendo-as vibrar. Esse fenômeno é possível de ser observado ao se pronunciar a palavra faca, intensificando o som do F. Agora pronuncie a palavra vaca. Se no momento da produção da palavra vaca você pressionar com a mão levemente o pescoço, poderá verificar que há uma leve vibração. Isso ocorre porque o F é surdo, ou seja, o ar flui sem vibrações laríngeas, e o V sonoro quando há obstrução e o ar força a saída. A diferença entre sonora e surda também pode ser percebida na pronúncia de duas consoantes do português falado no Brasil. No B, que é sonoro, e no P, que é surdo. Repita, bato e pato, também pressionando a mão levemente no pescoço. Quando o ar sair da laringe, a corrente respiratória entra na cavidade da faringe, que lhe oferece duas vias de acesso ao exterior, o canal bucal e o nasal. Suspenso entre esses dois canais fica o véu paladino, órgão com muita mobilidade que é capaz de obstruir ou não o ingresso do ar na cavidade nasal, e consequentemente de determinar a natureza do som, oral ou nasal. Se levantado, o véu paladino se cola à parede posterior da faringe, deixando livre apenas o conduto bucal. Temos assim os sons orais. Quando abaixado, o véu paladino deixa ambas as passagens livres. Temos assim o som nasal. A corrente expiratória, então, divide-se. Uma parte dela escoa-se pelas poças nasais, onde adquire a ressonância a características das articulações. Quando o fluxo de ar passa diretamente pelos órgãos supraglóticos, sem impedimentos ou constrições realizadas pelos órgãos fonoarticulatórios ativos, os sons formados são as vogais. As consoantes, por outro lado, são articuladas com algum impedimento total ou parcial do fluxo de ar por algum órgão ativo. A figura 3 ilustra o local de realização dos sons vocálicos, que é aquela parte em destaque. As vogais são caracterizadas por uma passagem mais livre de ar, por isso não se classificam por ponto e modo de articulação, como acontece com as vogais, conforme veremos na sequência. Os sons vocálicos são produzidos por uma corrente de ar pulmonar agressiva, que faz as cordas vocais vibrarem normalmente. Pronuncie o A, E, I, O e U com atenção a esse aspecto. A tabela 1 demonstra os padrões articulatórios das vogais. Tradicionalmente, esses sons são classificados com base nos movimentos da língua. O que torna o som diferente é o tamanho e a forma do trato vocal, vocal, especialmente a língua. Os sons vocálicos vão depender, portanto, de três fatores. A altura do corpo da língua, posição anterior ou posterior da língua e o grau de arredondamento dos lábios. A altura do corpo da língua diz respeito à altura que ela ocupa no trato vocálico durante a produção do som. São três alturas. alturas. Alto. A língua está mais alta, por isso o trato vocal está mais fechado para o escape do ar. Esses sons são conhecidos como fechados. Alguns exemplos são o I, enxita, e U, enxuta. Médio alto, também chamado de meio fechado, são exemplos pera e poço. Médio alto, também conhecido como meio aberto, são exemplos peça e poço. Baixo, em que há uma maior abertura, um maior grau de abertura vertical em que a língua se encontra mais baixa. É também conhecido como som aberto. É exemplo, o primeiro som vocálico de casa. Não é possível observar somente a altura do corpo da língua para classificarmos o som vocálico, por isso não é suficiente classificar os sons em I, U, ambos altos, por exemplo, com base em apenas este aspecto. Quando são pronunciados, é possível verificar a diferença no posicionamento da língua e ao redondamento dos lábios também. Em relação ao segundo aspecto, a posição A, a posição anterior em que a língua está projetada em direção aos lábios. São exemplos os sons vocálicos café, casa e teste. A posição central, a língua se encontra em uma posição neutra, nem projetada para frente, nem retraída. É exemplo, o primeiro som vocálico de cama. A posição posterior, é aquela em que a língua está mais retraída em direção à faringe. São exemplos de sons posteriores, os primeiros sons de poço, poço e tu. Por fim, o último aspecto a ser considerado é o arredondamento dos lábios. Como mencionado anteriormente, o I e o U não diferem em relação à posição do corpo da língua, mas também quanto ao arredondamento. O U é produzido com os lábios arredondados. Faça você para verificar. Enquanto o I é produzido com os lábios estendidos. Há sim duas formas de protrusão labial. arredondada, como quando pronunciamos ovo ou uva, e não arredondadas, como quando pronunciamos ivete e igreja. As consoantes, diferentemente das vogais, são caracterizadas como vibrações aperiódicas ou ruídos ocasionados pela obstrução total ou parcial da corrente de ar, devido à ação dos articuladores. Essa obstrução se traduz por uma redução da energia total do espectro acústico. Essa é a diferença entre as duas classes de sons. As vogais, em que há a passagem livre do ar, produzindo vibrações periódicas, e as consoantes em que há um obstáculo parcial para o escape de som. Quanto ao modo de articulação, há o ativo e o passivo. Os articuladores ativos sempre apresentam um movimento em direção ao articulador passivo. São ativos o lábio inferior, a língua, o véu paladino ou o palato mole e as cordas vocais. E quanto aos articuladores passivos, são aqueles que se localizam na mandíbula superior. São eles lábio superior, dentes superiores, céu da boca, que se divide em alvéolos, palato duro, palato mole ou véu paladino e úvula. O som é produzido basicamente com a parte da frente da língua em direção aos alvéolos dos dentes incisivos superiores. Quanto aos pontos de articulação para a produção do som, há alvéolo palatal, em que o articulador ativo é o ápice da língua, ou lâmina, que é a parte superior da língua, e o articulador passivo, que é a parte medial do palato duro. Pronuncie tia e dia, chá e já, para verificar a movimentação dos articuladores. Percebam que o som é produzido na região imediatamente anterior à região onde se articulam sons alveolares. Trata-se de um som de base alveolar ao qual foi acrescentada uma qualidade palatal. Em relação ao palatal, o articulador ativo é a parte média da língua e o articulador passivo a parte final do palato duro. Pronuncie banha e palha e observe a movimentação da língua. O som é produzido com a parte central da língua contra a parte central mais alta da abóbora da palatina, indo até o final do palato duro. Quanto ao ponto de articulação velar, o articulador ativo é a parte posterior da língua, e o articulador passivo, véo palatino ou palato mole. Pronuncie casa, gata e rata. O som é produzido com o dorso da língua contra o palato mole. No ponto de articulação glotal, os músculos ligamentais da glote se comportam como articuladores. Rata. Pronuncie rata intensificando o som do R. Sobre o ponto de articulação uvular, o articulador ativo é o dorso da língua e o articulador passivo, o véo palatino e a úvula. Exemplo, orra, do orra meu, do dialeto paulista. Por fim, o faringal tem como articulador ativo a raiz da língua e o articulador passivo a parede posterior da laringe. É um tipo específico de som, característico da língua árabe, semelhante àquele som que fazemos quando limpamos a garganta como... O som é produzido pelo dorso da língua contra o fundo da cavidade oral, de modo a pressionar a parte mais baixa do palato mole, incluindo a úvula. A figura 3 ilustra a localização de cada um destes pontos de articulação. O modo de articulação corresponde às diferentes maneiras em que o ar sai pela boca. São eles oclusivo, na cavidade oral os articuladores se encontram fechados e o féo palatino está levantado e por isso o ar não consegue escapar para a cavidade nasal. Porém, quando o ar consegue sair, é como se fosse uma explosão. São as consoantes P, B, K e T. O modo de articulação nasal é aquele em que os articuladores estão fechados e o ar não consegue passar. Isso ocorre porque o véo palatino está abaixado e o ar escapa, portanto, pela cavidade nasal, com o mei manhã e ana. O modo de articulador vibrante é aquele em que o articulador ativo bate variadas vezes e de modo rápido no articulador passivo, que é a ponta da língua, tais como carro e corrente. TEP ou vibrante simples, neste modo de articulação, o articulador ativo bate de uma única vez de modo rápido. É o som de fora e faz. O modo de articulação fricativo é aquele em que os articuladores se aproximam de modo a estreitar o trato vocal. O ar sai produzindo uma fricção, como em chave, chove e já. O modo de articulação africado é uma espécie de som oclusivo com fricção. Há inicialmente uma obstrução na passagem do ar, como ocorre com as oclusivas. Depois há uma abertura com fricção, como acontece com as fricativas, como por exemplo em tia e dia. O modo de articulação lateral é aquele em que a corrente de ar encontra uma obstrução na linha central da boca, porque o articulador ativo toca o passivo. Assim, o ar sai pelos lados da boca, como por exemplo em lata e fila. Preste atenção na pronúncia do L. Por fim, em relação a fonética, a figura 4 traz a representação do alfabeto fonético internacional. Essa tabela vai ser revisada ainda este ano. E ela se organiza conforme os traços, em termos de ponto e modo de articulação, na produção dos sons. Para as consoantes, vai ser considerado então o lugar da produção do som e a vibração das cordas vocálicas, classificando-as em surdas ou sonoras. Já para as vogais, considera-se o grau de abertura e arredondamento dos lábios e a posição relativa da língua na boca. A tabela também traz os símbolos correspondentes aos sons que são produzidos. Uma versão mais atualizada dessa tabela pode ser visualizada e estudada também no capítulo 1 do livro Introdução à Linguística 2, Princípios de Análise, organizado por Fiorin. E há também ali no ladinho da tabela um link para a versão que está no slide. Nesse slide há a tabela com os sons vocálicos e consonantais da língua portuguesa. É importante lembrar sim de que Fonema é a unidade fonológica cuja ocorrência contribui para o estabelecimento da diferença de significado entre as palavras. E a letra é somente a representação gráfica dos sons ou fonemas. Por exemplo, a palavra hora possui quatro letras e três fonemas porque o H não possui representação fonética em português. E a palavra chuveiro, as letras C e H representam apenas um fonema. Se a fonética é a sub-área da linguística que estuda o aspecto material da linguagem humana, o som, independente das funções que eles podem desempenhar em uma determinada língua, a fonologia estuda as diferenças fônicas características de uma língua específica. A fonologia ainda está relacionada com a parte da teoria geral da linguagem humana que diz respeito às propriedades universais do sistema fônico das línguas naturais, ou seja, referente aos sons possíveis que podem ocorrer nas línguas. Ainda, o conhecimento em fonologia auxilia o professor a compreender e explicar, por exemplo, os problemas de ortografia. Em relação ao ensino de língua estrangeira, sabe-se que o sujeito em sala de aula de língua 2 normalmente utiliza os fonemas da língua 1, ou seja, a língua materna, para pronunciar as palavras em língua estrangeira. Então, nesse sentido, a fonologia, os conhecimentos em fonologia auxiliam no ensino de línguas no contexto de sala de aula. O fonema é a menor unidade fonológica da língua e é definido de acordo com a função que desempenha na língua. Toda língua possui um número restrito de sons cuja função é diferenciar o significado de uma palavra em relação à outra, como os fonemas S e Z. Os fonemas ocorrem em sequências lineares, combinando-se entre si de acordo com as regras fonológicas de cada língua. Um dos propósitos da fonologia é estabelecer o sistema fonológico das línguas, ou seja, o conjunto de elementos abstratos relacionados entre si, que o falante utiliza para diferenciar e delimitar as unidades significativas da sua língua. Por isso, uma outra definição de fonema é aquela que os define como entidades opositivas que estabelecem seus significados em oposição a outros fonemas. Por exemplo, o valor distintivo do P encontra-se na oposição a B e T, como embato e tato, em que a troca do B pelo T gera um significado diferente. Mas como o fonólogo chega a esses sistemas? A identificação dos fonemas é feita com base em uma bateria de testes, tais como posição, distribuição complementar, semelhança fonética e variação livre. Nós passaremos a seguir a verificar cada um destes aspectos. O procedimento habitual de definição dos fonemas é identificar duas palavras que tenham significados diferentes e cuja cadeia sonora seja idêntica. Essas duas palavras vão formar um par mínimo, um conceito muito importante para nós. Par mínimo são duas palavras que se diferenciam apenas por um fonema, tal como ocorre em par e bar e pato e tato. Basta que haja uma mudança para que essas unidades sejam fonemas diferentes. Chega-se a essa questão por meio de um procedimento chamado de comutação. Comutação é a troca de um fonema por outro em um outro vocábulo. É pelo teste de comutação que se depreendem os fonemas de uma língua. Nós fazemos um teste de comutação quando alteramos o significante em um único ponto e verificamos se há alteração de significado. Quanto à distribuição complementar, as diferentes realizações fonéticas de um fonema são conhecidas como alofones. Alofones ou variantes são os vários sons que realizam o mesmo fonema pelo critério de semelhança fonética. Em português, se nós trocarmos o A pelo I em tapa e tipo, nós teremos palavras diferentes, pois o A e I representam dois fonemas diferentes. No entanto, há uma diferença fonética adicional. O som de T que precede o I não é o mesmo que precede o A. Antes do I, há algo semelhante a T, representado foneticamente por este símbolo aqui. Apesar de serem dois sons diferentes, não são dois fonemas. O T é apenas outra pronúncia do T, um outro tipo de manifestação fonética em que não se estabelece uma oposição entre palavras. O T é, portanto, um alofone do fonema T. As variantes de um mesmo sistema são estabelecidas pelo método de distribuição complementar. A distribuição complementar quanto duas realizações de um fonema, como ocorre com o T, não ocorrem nunca no mesmo contexto. T e TI são alofones do mesmo fonema. A diferença entre T e TI é considerada acidental em língua portuguesa. É importante lembrar que, para a fonologia, o que importa é que haja significados diferentes, como acontece com TIA e DIA. Em relação à notação, o fonema é transcrito entre barras transversais e os alofones são descritos entre colchetes. Isso é necessário para caracterizar os diferentes níveis de representação, a fonética entre colchetes e a fonológica entre barras. Segundo Matoso Câmara, há dois tipos muito diferentes de alofones. Um deles depende do ambiente fonético em que o som vocal se encontra. Dá-se uma assimilação aos traços dos outros sons contíguos ou um afrouxamento ou mesmo mudança de articulações em virtude da posição fraca em que o fonema se acha. Por exemplo, nas vogais portuguesas, a posição átona, especialmente na sílaba final. Esses alofones ou variantes dos fonemas são ditos posicionais. Já o outro tipo é o da variação livre, quando os falantes da língua divergem na articulação do mesmo fonema. Ou o mesmo falante muda a articulação conforme o registro em que falam. São alofones ou variantes livres, como sucede em português, o R forte, pronunciado pela maioria dos falantes com o som velar ou uvular. Ou mesmo como uma mera vibração. E por outros, em minoria, como uma dental múltipla. Isto é resultante de uma série de vibrações da ponta da língua junto aos dentes. São exemplos de alofones posicionais as realizações do fonema T que nós vimos. Quando há, no entanto, duas pronúncias possíveis, ou seja, quando dois segmentos em variação livre ocorrem no mesmo contexto vocabular, sem prejuízo de significação, há os alofones livres. Um exemplo de alofone livre é a alternância da vogal oral e nasal em posição pretônica em palavras não derivadas. Por exemplo, nós podemos dizer banana e banana. Vejam que na segunda ocorrência há a nasalização do primeiro A. Alterações como esta estão condicionadas por fatores extralinguísticos, como localização geográfica, grau de escolaridade, classe social, entre outros. São os alofones posicionais, por exemplo, que vão distinguir a fala do gaúcho da fala do carioca. E a sub-área da linguística que vai estudar esses aspectos é a sociolinguística. Um outro conceito importante para nós é o de neutralização. A neutralização diz respeito à distinção que ocorre entre dois fonemas em um determinado ambiente. Palavras como carro e caro se diferenciam pela oposição entre vibrante múltipla e a vibrante simples, duas possíveis formas de realização do R. Em rio e ramo há o emprego da vibrante múltipla, tal como em carro. Em bravo e frevo há vibrante simples, como em caro. Bravo, frevo, caro. Essas ocorrências sugerem que somente entre vogais há oposição entre vibrante simples e vibrante múltipla. Nas outras posições, a oposição fica neutralizada. O último conceito importante para nós é o de arquifonema, que corresponde a uma classe de fonemas que perdeu a capacidade de distinguir palavras. Exemplos típicos de arquifonemas são o M e N no final de sílaba ou antes de pausa no português brasileiro. Palavras como campo, ponta e tango, que seriam transcritas foneticamente da seguinte forma, considerando que esses três fonemas se neutralizam nessa posição, ou seja, não é possível diferenciar o som produzido, tem-se, portanto, o arquifonema, que é representado sempre por uma letra maiúscula. Bom, pessoal, a partir dessas considerações básicas sobre fonologia, vocês estão aptos a estudarem a fonologia da língua portuguesa brasileira, que é o nosso próximo conteúdo, em um material que eu irei disponibilizar para a leitura. Isso é uma estratégia que eu adotei a fim de oportunizar um momento de leitura e construção de conhecimento individual em relação ao conteúdo planejado para o nosso componente curricular. Para finalizar, então, pessoal, eu quero destacar mais uma vez que a videoaula não substitui a leitura atenta dos textos teóricos indicados nas bibliografias básicas e complementar e que podem ser verificados na ementa do componente curricular Estudos Linguísticos 1. A ementa, ela é acessada no PPC do curso, na página do curso de letras à distância da UAP. Há lá no Moodle um link que vai direcionar a um texto que é leitura obrigatória para a compreensão das questões abordadas aqui. O conteúdo deste texto será cobrado na avaliação final. Sugiro também, para quem tiver acesso, a leitura dos capítulos 1 e 2 Fonética e Fonologia, respectivamente, do livro Introdução à Linguística 2 Princípios de Análise, organizado por José Luiz Fiorin e que é indicado como biografia básica do nosso componente curricular. Esses são os livros pessoal que eu utilizei para planejar essa videoaula e eu espero que vocês tenham gostado. Postem as dúvidas e comentários ou críticas lá no Moodle. Até mais e bom estudo! Tchau! 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 Tchau!